Começa agora aqui na TV Cantareira Tribuna Livre a apresentação Roberto Samuel Programa Tribuna Livre diretamente dos estúdios da TV Cantareira Mais convidados para discutir as cidades e os problemas que aqui acabam acontecendo no seu dia a dia Conosco aqui o vereador do PSDB, vereador tucano Eduardo Carneiro Boa noite vereador. Boa noite Roberto Samuel, boa noite telespectadores, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês Bom e logo de primeiro eu quero perguntar o seguinte para ele, na última sessão, ontem né Ontem nós tivemos uma sessão na Câmara e apenas um projeto foi votado né Um segundo projeto que era com relação ao dia do casamento da homofobia, homoafetividade E acabou não sendo votado. Por que que não foi votado? Por que que não teve coro para votar esse projeto? Bom Roberto Samuel e telespectadores, no momento, naquele momento da votação tinha coro sim Se não me engano tinha em torno de 23 vereadores que foi a votação do projeto anterior Eu acredito que alguns vereadores, talvez com medo de votar num projeto polêmico, se ausentaram O que é lamentável, independente de ser um tema polêmico É um projeto de lei da vereadora Eneide, do Partido dos Trabalhadores E o que mais nos estranhou, inclusive, é que toda a bancada do próprio Partido dos Trabalhadores Se ausentaram no momento da sessão Foi por isso que não houve coro Infelizmente, sobretudo a bancada do PT Eu posso dizer que fugiram de posicionar, de ter um posicionamento frente ao que eles acham de um projeto polêmico Vale lembrar que esse projeto de lei é da vereadora professora Eneide Lima Vereadora do Partido dos Trabalhadores Mas, infelizmente, mais deve ser discutido isso amanhã, de novo Uma hora vai ter que ser votado, ou sim, ou não Inclusive, teve, joga, descambou para o lado da questão religiosa e esqueceu da parte técnica Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre saúde, né O senhor que andou questionando muito o PA São João, a construção e pedindo, inclusive, licitação Como é que está essa questão? Nos explique sobre essa importante ferramenta da saúde Bom, esse equipamento que a região lá do São João ganhou Que é a UPA, Unidade Pronto Atendimento lá no Jardim São João Que fica, na realidade, próximo ao Soberana É de extrema importância para a região Só que, desde o ano passado, na sua inauguração, no final do ano passado Nós já tínhamos denunciado, inclusive, ao secretário da saúde, o Carlos Derman A respeito de alguns erros no projeto Inclusive, uma semana após a inauguração Que, inauguração esta, que esteve, inclusive, o ministro da saúde É verdade Alexandre Padilha Uma semana depois, a primeira chuva inundou A Unidade Pronto Atendimento Teve uma inundação Num sábado, na tarde Por erro de projeto Porque a UPA, ela ficou Um pouco inferior A estrada de Nazaré Ao nível da estrada Ela ficou num nível inferior E aquela chuva de grande intensidade Pela estrada Guarulhos-Nazaré Ela acabou adentrando Na unidade Tendo alguns computadores Que foram afetados Inundou toda a unidade Parou o atendimento Isso, na semana seguinte Nós conversamos com o secretário Para fazer as correções Posteriormente, começou Também a ter um problema muito grave Na recepção A UPA E vou dizer, a UPA Ficou um belo equipamento Só que um erro de projeto Na recepção A recepção ficou muito pequena Mas o senhor entrou na justiça Para isso ser resolvido Só que isso Eu já tinha conversado Com o Carlos Dermano Desde janeiro E ele prometendo Que iria resolver Essa situação Inclusive Da cobertura Da parte externa Onde alguns pacientes Ficam Do lado de fora Da unidade Esperando por consulta Uma coisa absurda No sol, na chuva No relento Isso E que foi denunciado Por mim A imprensa Foi Verificou Essa irregularidade E nós Recentemente Há dez dias atrás Não vimos outra alternativa Do que entrarmos No Ministério Público Entramos com a denúncia No Ministério Público E para nossa surpresa Obviamente Que essa semana Ontem Para ser mais preciso Ontem Saiu uma licitação Para que a Proguaru Agora já Parece que vai Fazer a obra Lá que está precisando Ou seja Precisa você ter Insistir Entrar No MP Ter esse desconforto Até de relacionamento Com o secretário Para que ele tome Um posicionamento É verdade E às vezes A prefeita Ou então A autoridade maior Faz um trabalho legal Mas Não sei Um secretário Ou então o diretor Acaba prejudicando Toda essa questão Da saúde Mas como é que está Funcionando ali então Continua funcionando A UPA Está tendo Um atendimento normal O atendimento Está normal Um atendimento Muito grande Inclusive A região É muito grande E obviamente Que o grande erro Do equipamento Foi a questão Do nível Que ficou Com relação a rua Isso obviamente Que não tem como mudar Vai ser feita Algumas adaptações E agora a cobertura Do lado de fora Onde fica lá Onde está Até o presente momento Ficando os pacientes Lá no relento Esperando O horário Da sua consulta Já que a recepção Na parte interna É muito pequena E não comporta O número de pessoas Que passam Pela unidade Mas essa questão Isso também vai continuar Batendo Para que tenha Um mínimo de conforto É vamos continuar Reivindicando aí Junto com o secretário Eu sou muito crítico Ao secretário Carlos Dermann Isso não é segredo Para ninguém Porque realmente O Carlos É uma ótima pessoa Gosto muito Do Carlos Dermann Agora como gestor público Como gestor da saúde Hoje Ele é muito devagar Para tomar decisão E essa decisão Já deveria ter sido tomada Já há uns 3, 4 meses Atrás Eu não tive outra alternativa Roberto Samuel Do que realmente Entrar e fazer Denúncia Do Ministério Público E aí Por incrível que pareça Rapidamente Ele tomou a decisão Eu acho que ele acordou Para a realidade Bom Além dessa UPA Nós temos Pelo menos Projeto de outras UPAs Aqui na cidade O senhor também Já está se precavendo Para que isso não ocorra Novamente? Já está dando Uma olhada nos projetos Ou pelo menos Dando uma cutucada No secretário? Sim Eu gostaria Até de lembrar Uma situação Roberto É que O governo que aí está Do Partido dos Trabalhadores A promessa Não era uma UPA A região Do qual Eu tenho É uma grande representação Lá Que eu considero Como o grande reduto Eleitoral Deste vereador O projeto E a promessa Do prefeito Era realmente Um hospital Naquela região Era um hospital Ganhamos uma UPA Com sérios Defeitos aí De infraestrutura Então A região Continua esperando O hospital Já que ele prometeu Acho que vai ficar Acho não Obviamente que vai ficar Para o próximo mandato Que esperamos Que não seja o mesmo Porque realmente Essa administração Bateu muito Cabeça Bate muito A cabeça E principalmente Na minha área Da área da saúde É lamentável A situação da saúde Na cidade É um problema Atrás do outro Bom, nos cinco minutos Finais Desse bloco Eu queria perguntar Uma coisa para o senhor Um hospital Ele não acaba Gastando muito Uma solução Não seria Pequenos hospitais Como unidades Básicas de saúde Ou UPAs Não Aí já é Uma outra situação Roberto Que nós Já discutimos Inclusive Aqui com você Eu Na minha concepção O atendimento Hospitalar Esta é uma visão Minha Não é uma visão Do meu partido É uma visão Minha Enquanto vereador Enquanto médico Acredito Que a melhor coisa Que poderia acontecer Na gestão Pública de saúde Na cidade de Guarulhos É A parte hospitalar Ficar com o estado E na realidade O município É ficar com Atendimento básico Este seria O A saída Para a nossa saúde Pública Essa seria A grande saída Claro que é inviável Porque hoje Já tem hospitais São dois hospitais Aí É Do estado Na cidade E tem Os hospitais O hospital municipal De urgência Tem o do Pimenta Hospital municipal Da criança Com a prefeitura Acho que deveria Ser feito Uma Reorganização Nesta estrutura Da saúde pública Na cidade Porque Se você analisar bem Nós passamos Por um problema Certo do ponto de vista Orçamentário O orçamento Da saúde É 550 milhões E se eu dizer Para você Para os nossos Telespectadores Que esse dinheiro Não dá Ele não dá Realmente não dá Para fazer a saúde Municipal Da forma Que tem que ser Feita Qual o caminho O caminho É sentar com o estado E fazer uma Reorganização disso Talvez um processo Pioneiro Em termos de saúde Pública Agora Eu acho Eu acho que talvez A grande saída Para a cidade De Guarulhos Seria a proximidade Do governo Geraldo Alckmin Com um governo Tucano Também na cidade De Guarulhos Eu acho Que eu tenho Plena convicção Que as coisas Mudariam Bom No minuto final No minuto final Vou deixar para o senhor Fazer suas considerações Governo Tucano Em Guarulhos Sim Acredito que Hoje Existem outras Forças Também Ou pelo menos Um pensamento Diferente Eu acho Que se é uma coisa Boa Que a democracia Nos traz É a alternância De poder PT já está Na cidade De Guarulhos Há três mandatos Acho que está Na hora De mudar E vejo Nós conversamos Com as pessoas E sentimos Que há esse clamor O próprio PT Dentro do próprio PT Tem muita gente Do PT Que diz Para nós Nos bastidores Que não querem Mais o Almeida O próprio PT Está rachado Isso é uma coisa Que todos nós sabemos Nós que vivemos No mundo político Então eu acredito Que um governo Tucano Hoje na cidade De Guarulhos Seria uma Grande alternativa Com um novo Fôlego Para a administração Pública da cidade E essa proximidade Com o governo Do estado Faria muito bem Para a nossa cidade Bom Falou o vereador Tucano Eduardo Carneiro Bom Alternância de poder Em 10 segundos Um governo Petista No estado Também Uma alternância De poder Como é que você vê isso Em 10 segundos Desde que eles Mostrem realmente Um bom projeto Para o estado Também é bem-vindo Por que não Agora com o candidato Que tem Aí não vai chegar A lugar nenhum Conversamos com Eduardo Carneiro Vereador do PSDB Aqui na cidade De Guarulhos Vamos rapidinho Para o intervalo Porque hoje tem Muita coisa ainda Temos Pereira Temos Emerson Cavadas E hoje É dia do Gari Parabéns para ele Temos uma matéria A respeito disso Vamos rapidinho Para o intervalo É VaptVupt Váx PT Váx PT Váx PT Váxploit Váx Váxploit Váxploit Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. apropriado para a realização de exames práticos, para que as autoescolas pudessem dar mais segurança e conforto aos alunos, aos munícipes da cidade de Guarulhos. Portanto, eu acho que quem ganha é a cidade de Guarulhos, a população de Guarulhos está de parabéns, as autoescolas de Guarulhos estão também de parabéns porque conquistaram isso, principalmente o prefeito que, sensibilizado, está criando um centro de treinamento para que as autoescolas possam atender a sua população. Bom, então os condutores não aprenderam mais nas ruas, mas sim em um espaço fechado, com maior conforto, é isso? Na verdade, pela legislação, as aulas práticas devem ser dadas em via pública, porém, a parte tanto de veículos de duas rodas, motocicleta, pode ser feita em área confinada e também a parte de baliza, de treinamento de balizamento, pode ser feita em área fechada. Agora, as aulas propriamente dito, devem ser feitas em via pública, de acordo com a legislação. Porém, é um ponto de referência para que as autoescolas possam atender melhor a população. Isso já foi feito em outros municípios? Já tem experiência anterior? Nós temos várias cidades como referência nisso no estado de São Paulo, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, todas as cidades, a Prefeitura em convênio com associações, já criou o centro de treinamento, inclusive, nos finais de semana, esses centros de treinamento são utilizados para a educação para as crianças, educação para o trânsito para as crianças, que também pode ser explorado para melhorar a educação de trânsito para a criança na cidade. Então, pode ter parcerias com outras empresas para esse tipo de convênio, para as escolas, para as crianças aprenderem, também para o município, para a própria Prefeitura pode utilizar desse espaço? Sim, inclusive, na cidade de São José do Rio Preto, o princípio é esse, chama-se cidade do trânsito, as autoescolas utilizam durante a semana e nos finais de semana é utilizado exatamente para o lazer e também dar aula de educação para o trânsito para as crianças. E é muito importante isso aí, porque as crianças já começam a conhecer as regras de trânsito de uma maneira mais sadia e respeitar o trânsito, que é exatamente isso, a educação para o trânsito é fundamental e esse centro, eu acho que vai ajudar bastante a cidade de Guarulhos nisso. Sem dúvida nenhuma, a cidade de Guarulhos, ela inova quando ela disponibiliza uma área pública para a realização dos exames práticos. Os exames práticos é aquele que avalia se o condutor está preparado para ir para a via pública. Então a cidade de Guarulhos está de parabéns, o prefeito está de parabéns por essa iniciativa e que seguramente vai transformar o trânsito de Guarulhos melhor. A expectativa nossa é que os exames tenham uma melhor qualidade, uma transparência maior, uma seriedade maior e quem ganha com isso é o munícipe, porque o munícipe terá um local adequado, terá uma estrutura mais adequada e a cidade de Guarulhos ganha com isso. Bom, parece que é uma nova tendência de fazer isso em locais mais fechados e também trazendo maior conforto para o aluno, é isso? Sem dúvida nenhuma, o que está se buscando, e no estado de São Paulo nós temos muito pouco, essa realidade, né? Temos algumas cidades do interior afastadas, mas aqui na metrópole nós não temos essa realidade. Então Guarulhos inova ao disponibilizar uma área. E claro, hoje com as exigências de coleta de biometria, de todo um sistema de controle, a possibilidade de ter um local para isso, sem dúvida nenhuma, é algo positivo para a cidade de Guarulhos. Bom, pelo que eu estou vendo aí, é possível fazer parcerias também com a iniciativa privada para também explorar isso em benefício da cidade, não é isso? Olha, alguns exemplos que nós temos em outros estados, esses locais são utilizados para a prática da educação de trânsito. Então, é previsto, é possível que se traga as escolas municipais para ter aula de educação de trânsito, que é algo fundamental, inclusive para a formação dessas crianças futuros motoristas. Então, esse espaço pode ser utilizado de outras maneiras, no sentido de aprimorar a formação desse futuro condutor. É, é muito importante porque é um local apropriado, né? Que, pela infraestrutura, pelos 4 mil metros de área, né? É, terá banheiro, terá local exato para poder ter feito o exame prático, né? Para os candidatos, tanto na categoria de carro, moto, ônibus, carreto e caminhão, né? E uma localidade próxima, né? Que é próxima do centro de Guarulhos. Onde é? É, Parque Continental, entendeu? Próximo do Carrefour. E ele que é o diretor do DETRAN, e ele vai acabar assumindo o DETRAN numa nova gestão. Me explica essa mudança aí, que inclusive o DETRAN está indo para o Poupa Tempo, não é isso? Isso. Na verdade, hoje, já é da Secretaria de Planejamento, né? Só que quem cuida da... O diretor da Ciletran já é um delegado de polícia, que ainda faz parte da Secretaria de Segurança Pública, ainda tem os policiais atuando. E com a mudança para o Poupa Tempo, no caso, já no novo sistema DETRAN, nós assumiremos. Eu, juntamente com o outro diretor, que é o Daniel. Bom, e qual a importância da assinatura desse convênio para o Ciletran e também para Guarulhos? Olha, é de suma importância, porque Guarulhos, tirando São Paulo, é a maior cidade do estado, né? E a população não tem um espaço, ou não tinha um espaço adequado para a realização dos exames. Então, dia de chuva, não tinha um banheiro, não tinha nem sequer um espaço para tomar uma água, né? E com essa parceria, com essa aquisição desse novo espaço, a associação tem como desempenhar lá uma infraestrutura e está proporcionando para os novos candidatos à habilitação, no caso, para os novos condutores, um espaço adequado para a realização dos exames. Bom, então é um novo tipo de gestão. Sai da Polícia Civil e vem para um diretor de carreira, é isso? É, para a Secretaria de Planejamento, né? Nós passamos por um credenciamento, nós fomos selecionados para que nós assumíssemos essa nova posição que seria de diretor da Seretran. E a partir de quando? A partir do final de junho e começo de julho. A data ainda não está exata, mas provavelmente dia 10 de julho é o prazo previsto para essa transição. Na questão do trânsito, sempre que a gente pega um jornal para ler, ou na internet, ou assistimos, a gente sempre vê a questão da violência do trânsito. O trânsito é cada vez mais violento, as pessoas às vezes se agredindo no trânsito, por conta de uma fechada, por conta de uma situação que a pessoa se acha, ou as pessoas estressadas. E muitas vezes a pessoa diz, olha, isso só vai melhorar com a questão da educação, as pessoas têm que ter educação. Por mais, às vezes, a gente vê até as pessoas com uma boa formação, que fizeram universidade, fizeram faculdade e têm o mesmo comportamento no trânsito. Então, nós não estamos falando da educação formal, pura e simples. Nós estamos falando da educação no trânsito, exatamente. Então, ou seja, hoje aqui nós estamos dando esse primeiro passo para que seja constituído uma área onde vocês, instrutores de autoescola, proprietários, colaboradores, possam ter um espaço mais adequado para o desenvolvimento da atividade de vocês. Nós recebemos uma incumbência do prefeito de tratar todas as áreas do trânsito, através de cada um dos bairros, trabalhando para uma melhor segurança do trânsito da cidade, e todas as áreas do transporte também, começando fundamentalmente com o transporte coletivo, onde aconteceu uma verdadeira revolução nessa cidade, nesse último período. A gente transformou um sistema de transporte, que tinha ônibus velho, ônibus quebrado, van rodando, atravessando o semáforo, e agora nós temos um sistema alimentador, um sistema estrutural, com ônibus novos, com quase 100% da frota adaptada. Os deficientes da cidade hoje têm condições de serem transportados no transporte coletivo da cidade. Uma cidade que não tinha nenhum terminal de ônibus, e hoje, através do terminal Pimentas, por exemplo, eu considero que a cidade tem o terminal urbano de transporte coletivo mais bonito do país. Podem me falar de algum outro, não conheço nenhum terminal tão bonito quanto o Pimentas, e tão organizado. Podem até falar de algumas cidades onde o sistema de transporte funciona bem, principalmente dentro dos terminais. Mas os terminais da nossa cidade, eles são referências, são exemplos de transporte para qualquer cidade. É isso, é isso aí. Um belo convênio aí. E eu vou falar com o Emerson aqui, que foi o grande responsável pela assinatura desse convênio. Como é que você se sente depois dessa grande conquista para a cidade? Pois é, Roberto. Na verdade, vamos resumir um pouco a nossa história aí. Tudo isso aconteceu há mais ou menos praticamente um ano atrás. Foi quando nós procuramos o vereador Edmilson Souza, que está ali, que nos acompanhou nesse processo todo, que foi uma pessoa que nos ajudou bastante nisso. Até mesmo porque, enquanto você não consegue um canal de comunicação entre a prefeitura e a associação, ficava bem difícil. E foi o que aconteceu até hoje, porque autoescolas não existem em Guarulhos do ano passado para cá. Sempre existiu. Tem mais de 40 anos que tem autoescola. 40, 50 anos. Tem autoescola que tem 50 anos aqui em Guarulhos. E isso nunca aconteceu. Na verdade, a gente precisava de uma comunicação entre a prefeitura e as autoescolas para conseguir isso. E conseguimos através do vereador Edmilson Souza, que praticamente fez essa comunicação conosco aí. E principalmente quando nós expomos toda uma situação do que havia acontecendo com as autoescolas, com relação a mil exames por semana que são feitos lá em cima, ali na Barbegrim, na antiga Barbegrim. Nesse local não existia nenhuma infraestrutura. E quem está ali tirando a habilitação é a pessoa que reside em Guarulhos. É o cidadão guarulense que está ali tirando a sua habilitação. E, para ele, a culpa pode ser da prefeitura, pode ser do Estado. Para ele não interessa de quem é a culpa de tudo isso. Mas sim o que pode ser feito para ele. E nós tomamos esse partido, começamos aí atrás dessa situação, conseguimos fazer esse primeiro contato. Em cima desse primeiro contato foram avançando as reuniões, discussões em cima disso. E juntamente com todos eles foi definido um local ali próximo do Carrefour, ali no Parque Continental, uma área de 4 mil metros quadrados, que não vou dizer para você que é o suficiente para nós, uma área de 4 mil metros quadrados. Mas é uma área necessária para ser feita. Então vamos colocar que isso é um começo. Até mesmo porque somente a área não resolve, porque a área está lá, ela está cheia, está com mato e tudo. Então tudo isso precisa fazer uma terra planar, precisa pôr asfalto. Então, na verdade, foi que nem eu coloquei lá no dia do evento. Ali nós estamos simplesmente começando esse processo. Ali não é o final, e sim o começo de tudo. Então, além do terreno, nós precisamos agora da infraestrutura. E estamos sim cobrando da prefeitura. Até mesmo a prefeitura teve essa grande iniciativa, independente de partidos políticos ou de quem era a responsabilidade, ela se prontificou de colocar isso. Isso que é o mais importante de ser colocado aqui. Ela se prontificou de dar esse auxílio para as autoescolas. E conseguimos esse terreno lá no continental, junto com a prefeitura. Foi a sensibilidade, né? O Sebastião Almeida acabou ajudando muito a Associação das Autoescolas e Condutores, formadores de condutores aqui da cidade de Guarulhos. Emerson, ele é o presidente dessa associação. Aliás, eu estive lá para uma belíssima festa. Então, um grande benefício para a cidade de Guarulhos e para o Emerson. Parabéns pelo trabalho do Emerson. Sem dúvida, Roberto. Mas, na verdade, quem está ganhando com tudo isso é o próprio cidadão. É aquela pessoa que vai lá, que está tirando a sua habilitação, que o dia que ela for tirar a sua habilitação, ela vai ter um lugar para ficar, ela vai ter uma cobertura para não tomar o sol, para não tomar uma chuva, vai ter um lugar para beber uma água, vai ter um sanitário para ela ir. E até mesmo pela própria pressão, que é um exame, o exame, queira ou não, ele dá aquela insegurança para a pessoa. Então, ela vai ter um lugar mais confortável, que hoje isso é feito na rua. E na rua causa um problema muito sério, que exame de autoescola é igual feira. Todo mundo quer ir na feira comer um pastel, mas ninguém quer que a feira seja na porta da sua casa. É verdade. É, porque, queira ou não, um exame na porta da sua casa, ele atrapalha, né, são carros estacionados onde não deviam estar estacionados, é muita gente circulando, tem tudo isso aí. Bom, queremos agradecer aqui ao senhor Emerson Cavadas, que é o presidente da Associação de Autoescola. Ele trouxe aqui um informativo da associação aqui, um trabalho muito interessante que ele vem desenvolvendo. Emerson, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Bom, Roberto, obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite novamente, né, principalmente pelo dia você ter ido lá no evento, até mesmo pelo porte do evento, que é uma coisa que acabamos mudando a história da cidade. E agradeço o convite e estaremos sempre à disposição, principalmente lá na associação, ou para quem quiser acessar o site da associação, que é a segguarulhos.com.br, e principalmente o pessoal nas redes sociais, que vem acompanhando bastante, o pessoal vem perguntando, questionando como é que funciona, como é que é, e estamos sempre à disposição respondendo as perguntas. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, Pereira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Guarulhos e pré-candidato a prefeito aqui da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De volta aos estúdios da TV Cantareira, agora com um convidado muito especial, aliás, como todos são. Mas esse é pré-candidato a prefeito pela cidade de Guarulhos. Estou falando de José Pereira dos Santos, que por acaso também torce para o Santos Futebol Clube. Boa noite, Pereira. Boa noite, Roberto. Boa noite ao telespectador. É um prazer muito grande estar aqui com a Tribuna Livre. Olha, o Pereira que está muito feliz, né? Tricampeão no último final de semana. E aí, rumo ao tetra da Libertadores, Pereira? Sem dúvida. Acho que hoje o Santos é o melhor time do mundo, né? Nós somos o melhor jogador do mundo, né? E mais hoje é estrela. Eu concordo com ele plenamente, né? Assino embaixo. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre política. Ele que é pré-candidato pelo PDT, 12, como ele fala, né? 12, 12, 12. E 2012. Mas eu queria perguntar o seguinte, ele que é sindicalista há muitos anos, conhece muito a vida do trabalhador mais sofrido. Eu vejo muita gente discutir questões muito mais grandiosas, Pereira. E às vezes questões pequenas, como o dia a dia do trabalhador, ele que sofre no transporte, ele que tem um salário muito pequeno. Muitas vezes essas questões que eles consideram pequenas não são discutidas. Um sindicalista mudaria esse tipo de visão na administração municipal, Pereira? Sem dúvida. Eu acho que hoje, se você pegar todos os avanços que nós tivemos na economia brasileira, dependeu disso o movimento sindical. As centrais sindicais se uniram desde que entrou o governo Lula. E é claro, tem que ter um presidente da república também que houve os trabalhadores, né? E as centrais sindicais se uniram, foi através do trabalho e das ideias e dos projetos do movimento sindical que teve o aumento do salário mínimo, teve os reajustes salariais com o aumento real de salário, foi nas negociações, através do crescimento do Brasil, é claro. Isso foi muito importante, mas se o movimento sindical não tivesse feito todo esse trabalho, talvez não estaríamos hoje chegado onde nós chegamos com o aumento real de salário. Hoje, nós não temos mais esse preconceito de um sindicalista ser prefeito de uma cidade, já que tivemos um presidente sindicalista, né, Pereira? Sem dúvida. Um trabalhador de chão de fábrica. E melhor ainda que esse sindicalista, esse chão de fábrica, que saiu do chão de fábrica, um metalúrgico, que saiu do chão de fábrica, provou para o mundo, não estou dizendo para o Brasil, provou para o mundo que um semonalfabeto, que um peão de chão de fábrica, pode também presidir um país e governar melhor do que muitos intelectuais que governaram o Brasil. Mas sempre vem aquela dúvida, Pereira. Não no seu caso, né, que você acaba administrando uns grandes sindicatos com uma verba muito grande, né? Tem que tomar muito cuidado com relação a verbas, Pereira. Você tem uma preocupação com relação a isso? Para que não haja desvio, nenhum tipo de corrupção possível ao governo? Eu acho que você tem sempre que trabalhar sabendo que você está administrando uma coisa que não é sua. Você está administrando um recurso que é dos outros. E se você não fizer isso corretamente e aplicar bem, você acaba sendo prejudicado e prejudica também as pessoas que acreditou em você e que colocou em você o crédito de você administrar aquilo. Eu tenho administrado o sindicato desde que eu assumi a presidência em 2001 e mesmo quando eu era também diretor, que antes disso, como vice-presidente, também foi administrador do sindicato, eu tenho feito a administração voltada aos interesses do trabalhador, aplicando o dinheiro do trabalhador em benefício do trabalhador. Os recursos não são tão grandes assim como você coloca, mas a gente consegue fazer um grande patrimônio. hoje ter que construir um grande patrimônio, construir área de lazer, área de esporte para o trabalhador através desse recurso que é tirado do próprio trabalhador, porque ele é bem aplicado, é tratado com respeito. Eu acho que isso também cabe para o município, para o Estado, para a União. Quem não governar com respeito ao dinheiro público não consegue se governar. Consegue simplesmente impor um governo, mas não faz um governo voltado aos interesses sociais, como ultimamente nós temos tido no Brasil. A questão do recurso é só em comparação a outros sindicatos, né? Mas Pereira, me diz o seguinte, no futuro, no possível governo, se você encontrasse uma coisa que você não considera correta ou um dinheiro mal aplicado, você teria coragem de simplesmente demitir seu secretário e botar isso a público? Ou acho que isso é uma coisa mais interna? Roberto, eu acho que o administrador público já tem a responsabilidade de aplicar bem os recursos públicos. E aquele que não assuma essa responsabilidade não pode ser um administrador público. Nós temos que ter essa responsabilidade, nós temos que ter essa coragem. Eu admiro muito hoje o governo da Dilma. Eu acho que ela está tendo a coragem de colocar a cara, de pôr o dedo na cara, como ela fez ontem, inclusive, com o representante dos prefeitos. Ela colocou o dedo na cara e disse, você está em um jogo errado, você vai perder esse jogo. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Nós temos que mostrar para os políticos desse país e fazer a política, mostrando para a sociedade que o erro não está na política, o erro está no político. E o político errado quem coloca somos nós. É os eleitores quem colocam. Então, nós precisamos saber votar para colocar o político que realmente tem um passado, que tem um projeto para o país, ou um projeto para a cidade, como o caso agora nós vamos ter eleições municipais, e saber que aquela pessoa tem quatro anos para administrar os seus recursos, o seu dinheiro. E ele tem que fazer isso com muito carinho. Ele tem que saber como fazer isso. Eu acho que nós temos que aplicar os recursos. Quando fala para mim, ah, os recursos nas cidades são pequenos. Tá bom. Mas de que forma que eles são aplicados? É discutido com a sociedade o que é melhor para ela? O melhor é construir um hospital? O melhor é fazer um céu? O melhor é asfaltar uma rua? O melhor é fazer saneamento básico? É discutido com a sociedade isso? Então, se você não tem recurso para fazer tudo o que é preciso fazer, você tem que fazer o que a sociedade dizia. Olha, é isso que eu preciso no meu bairro. Então, você tem que... A prioridade é que seja tratada primeiramente. Então, você vai lá e faz o que é prioridade. Mas você tem que administrar junto com a sociedade, deixando o povo participar. E não o governo fazer de cima para baixo, porque aí ele vai lá e faz uma praça. E não era a praça que o povo queria. Talvez o povo queria outra coisa. Então, não foi discutido com o pessoal do bairro o que é que eles queriam que fosse feito. Eu tenho um real para colocar aqui. Esse real eu posso fazer o que com ele? Então, a sociedade decide o que fazer. Eu acho que é isso que é importante governar com o povo na rua. Pereira, você tem consciência que, embora nós tenhamos cerca de 3, pouco mais de 3 bilhões de reais, mais de 45%, 40% é para folhas de pagamento, nós temos 25% para educação, nós temos mais de 16% para saúde. Quer dizer, sobra muito pouco. Sobra cerca de 300 milhões. Você tem consciência disso? Que realmente os recursos não são tão grandes assim? Tem a consciência disso e eu acho que aí um prefeito tem que ter diálogo com o governo do estado e com a União. Não é governar sozinho. O governo do estado também tem responsabilidade com o município. Guarulhos, por exemplo, é um município que não tem muita participação do governo do estado. Nós não temos uma participação na infraestrutura de Guarulhos com o governo do estado. Nós não temos uma ligação com São Paulo através do trem, do metrô. Falta um diálogo com o governo do estado. Então, eu acho que falta isso. Nós não temos grandes hospitais do estado aqui no município. Nós temos um hospital estadual. E o padre Bento que agora está se retomando aí. Eu acho que é preciso ter um diálogo maior com o governo do estado. Para poder trazer mais recursos para o município. Pereira, está preparado? Se caísse agora a prefeitura no seu colo, você está preparado para um projeto desse tamanho, dessa enderegadora? Completamente preparado, Roberto. E tem mais. Eu acho que a cidade de Guarulhos precisa ter um prefeito que tenha um projeto para a cidade. Um projeto político para o futuro da cidade. Até hoje nós não tivemos isso. Não tem um plano diretor para a cidade de Guarulhos. É preciso pensar essa cidade para o futuro. Não pensar a cidade para quatro anos de mandato. Não é os quatro anos de mandato que você vai resolver os problemas da cidade. Mas é um projeto que você possa dar continuidade para ele curto, médio e longo prazo. E daqui a 50 anos, alguém vai olhar para trás e falar, pô, alguém iniciou esse trabalho e hoje a cidade tem uma cara diferente. É preciso ter um projeto de infraestrutura nessa cidade. Tem que saber a mudança das vias e das rodovias. Nós não temos pontilhões na cidade, nós não temos túnel na cidade, nós não temos um trem rodando na cidade. Então tem que alguém preparar um plano diretor para a cidade. E eu estou preparado para fazer isso porque administra o sindicato, não só porque administra o sindicato. Porque eu venho do chão de fábrica, eu sei a necessidade da periferia da cidade. Então eu acho que nós temos que olhar a cidade como um todo e não olhar a cidade como só o centro aqui. Eu acho que eu olho muito o centro da cidade de Guarulhos. Nós temos que olhar a cidade como um todo. A periferia de Guarulhos é muito grande e muito pobre, é uma miséria muito grande. Então a infraestrutura tem que chegar lá. Nós temos a Baixada de Cumbica que é onde dá a maior contribuição para a cidade de Guarulhos. No entanto, a indústria está localizada em ruas sem asfalto, sem saneamento básico, sem infraestrutura nenhuma. Então precisa ter um parque industrial na cidade, é preciso dar condições para que a indústria venha para cá e gere emprego, mas emprego de qualidade. Que o trabalhador possa ter emprego de qualidade, salário bom. É isso que precisa. Não precisa o governo fazer para o empresário. Fazer a sua parte para que o empresário sozinho se anda. E aí o trabalhador tenha condições de ter um emprego de qualidade também. Em dois minutos eu queria que você me falasse sobre o grupo de pessoas que está nesse momento no PDT. Tem muita gente que se diz candidato a vereador, mas chega na Câmara e não sabe nem o que está fazendo ali. Você tem essa preocupação, o PDT está tendo essa preocupação de preparar esses possíveis vereadores para fazer um bom trabalho e não para chegar na Câmara e não saber o que está fazendo lá? Olha, eu acho que o Brasil hoje precisa de mão de obra qualificada. A Câmara Municipal precisa de vereadores qualificados. E é isso que o PDT está fazendo. Nós estamos preparando o nosso corpo de pré-candidatos para assumir a Câmara Municipal e ter condições de fazer uma boa vereança, um bom mandato, trabalhar em benefício daqueles que o elegeu. Eu acho que é preciso realmente que os partidos pensem nisso. Infelizmente nós paramos de criar liderança nesse país. Está se morrendo os mais antigos e os jovens que estão vindo não estão preparados para ser liderança nesse país. Desde que assumiu o PDT, nós estamos procurando fazer isso. E o PDT vem preparando a sua equipe, seu corpo de pré-candidatos. Hoje nós temos um grupo de pré-candidatos, uma chapa completa. E essa chapa está sendo preparada para poder... Aqueles que forem eleitos, qualquer um deles que chegar lá, vai chegar preparado para assumir a Câmara Municipal. Conversamos com o José Pereira aqui, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e também pré-candidato pelo PDT. Ele que quer ser prefeito da cidade de Guarulhos. Bom, nós estamos no minuto final. Eu gostaria de deixar esse minuto para você, para você mandar seu recado aí para os guarulhenses. Eu quero dirigir o seu programa e todos os guarulhenses que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir, que a política faz parte da nossa vida. É através dela que nós movimentamos tudo no nosso entorno. Então, se temos maus políticos, cabe a nós tirá-los. A política faz o bem, faz o mal o mal político. E o mal político é colocado por nós mesmos. Então, quem tem que tirar o mal político é o próprio eleitor. E eu tenho percebido o seguinte, quem banca a política é porque gosta do mal político. Então, infelizmente, os bons políticos têm dificuldade de entrar, porque muita gente não quer bancar o bom político e quer bancar o mal político que lá já está. Ele sabe o que ele está bancando. Então, as pessoas do bem têm que votar para o bem. E nós estamos juntos nessa batalha aí. O PDT está aí para poder lutar por uma cidade com mais dignidade e um projeto social para o futuro dessa cidade. Bom, mandar um abraço para o presidente do PDT, o Armando Matos, né? E agradecer também ao Pereira por ter vindo aqui e aceito o nosso convite e falar sobre política no nosso programa. Hoje é o dia do gari. E eu estive ali na Proguaru conversando com o presidente da Proguaru, com o prefeito e também com algumas pessoas que trabalham nessa produção tão bonita. Muito bacana essa matéria. Dê uma olhada nela. Primeiro lugar, dar os parabéns a todos vocês, trabalhadoras, trabalhadores da Proguaru, em especial àqueles que têm essa missão tão importante e que hoje rendemos as nossas homenagens, que são os garis. Cumprimentar aqui o presidente Arthur Cunha, na pessoa do Arthur, saudar toda a equipe aqui da Proguaru. Dizer que tudo o que a gente faz na vida é sempre muito importante a gente procurar fazer bem. Então, a pessoa, por mais simples que possa ser a profissão que ela exerce, o mais importante é você fazer bem. Porque tudo é importante. E por que a gente está comemorando hoje aqui o dia do gari? Porque se comemora o dia do médico, que é importante para a cidade, se comemora o dia do advogado, que é importante para a cidade, se comemora o dia do professor. Então, todas as profissões, elas são muito importantes. Eu sei que a profissão de gari, às vezes, às vezes, aliás, cuidar da cidade, é igual na casa da gente, principalmente uma casa que tem 3, 4 filhos pequenos. Você acaba de limpar a pia, é só virar as costas, dali a pouco a pia está cheia de colher sujo, copo sujo, prato sujo, tudo de novo, não é verdade? Então, é quase que um trabalho permanente que você tem que fazer para manter a pia limpa em uma casa que tem criança. E a cidade é a mesma coisa. E é isso que a gente quer. Uma cidade melhor para todo mundo. Uma cidade que possa gerar mais oportunidade das pessoas viverem, das pessoas morarem bem. Por isso eu queria, Maria, que você desse também aqui o seu testemunho, o seu bom dia, representando aqui todas as mulheres que estão aqui hoje. Palmas aqui para a Maria. Bom dia, minha santaneira, minha santaneira. Então, quero agradecer a equipe por proporcionar para nós esse dia essa reunião. e dizer que que bonitinhos são os mais garim, né? O servidor público tem o seu dia em geral, mas o nosso é especial. Porque esse dia é para nós, né? Então, eu quero dizer que como garim, foi o lugar que eu mais me identifiquei para trabalhar na prova do P. Passei por outras unidades, gostei muito, mas a minha verdadeira família está aí. Está me preocupando, né? Gosto muito do que eu faço, somos bastante respeitados. Mas que me respeitem também, me dá confiança, tá bom. Parabéns pelo nosso dia hoje, né? Aula sua para ele, né? Aula sua para ele é essa cidade aqui que hoje vem se transformando, né? A cada dia mais isso, graças ao nosso trabalho, que é muito importante, né? Às vezes, a gente passa por situações aí na rua, as pessoas nos criticam, muitos valorizam o que a gente faz, mas só a gente sabe o quanto valor tem isso para a gente, esse serviço nosso. E a cidade cada vez mais limpa, né? Graças ao nosso trabalho. Então, eu quero parabenizar a todos vocês e dizer aqui, né? Que as mudanças que está tendo aqui na Provarul. Hoje é o de fato um dia especial. Meus parabéns a todos nós, homens e mulheres, aqueles que ainda estão no serviço do serviço de limpeza, aqueles que por lá passaram estão em outros setores da Provarul. para nós é um prazer muito grande estar aqui nesse dia com vocês, porque nós estamos fazendo, não é um dia do gari, não é um dia simples, não. Um dia todo especial. Mas o que eu queria, basicamente é isso. Essa homenagem, nós pedimos para vir aqui. o prefeito pediu para vir, que eu queria falar especialmente com vocês nesse dia. Essa homenagem é porque vocês merecem. É, esse é o trabalho da Proguaru, limpando a cidade, responsável pela limpeza urbana aqui do nosso município. E hoje, o dia de uma pessoa muito importante na nossa cidade, o gari, muitas vezes não é tão valorizado. Só é valorizado quando ele não trabalha, quando ele não está trabalhando, o pessoal acaba reclamando, vendo a falta que faz esse trabalhador tão importante aqui para o nosso município. Quero agradecer também o ex-vereador e hoje funcionário da Proguaru, Gilberto Penido, ele que nos alertou para esse dia tão importante que às vezes passa despercebido. Realmente um grande pecado. Muito obrigado pela audiência. Vocês terão esse programa já amanhã nas redes sociais para você acompanhar e também passar para os amigos. Muito obrigado pela audiência. Estaremos na semana que vem com mais convidados e mais discussões importantes para você. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.